Stephanie Toso, da Climatempo, já está com a gente para falar do tempo hoje e no fim de semana, com chuva sem chuva, calorão, Stephanie, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia para todos. Bom, por enquanto com calorão, mas ainda com chuva aqui pelo estado de São Paulo. A gente continua com essa temperatura cada vez mais alta, então para hoje ainda tem destaque para esse calor de 32 graus aqui pela cidade de São Paulo, interior chegando a 34. Então, com esse período de sol agora pela manhã, a temperatura vai disparando. Só que durante a tarde ainda tem atenção para chuva. Chuva com potencial ainda para temporais aqui pelo estado de São Paulo. Durante o fim de semana, a gente continua nessa mesma condição. Então, com a atmosfera ainda instável, com esse ar quente e úmido, a gente tem bons períodos com sol, mas tem muita atenção para chuva. Amanhã, em especial, para o Vale do Ribeiro e Litoral Sul. Então, pega bem essas áreas. Agora, mesmo assim, a gente ainda continua com alerta para o litoral norte também. Então, pelo menos até o começo da próxima semana, ainda com o tempo bem carregado.